Eu sempre queria saber quanto tempo é que ia morar, né? Não está uma espécie que fosse um namorado. Já está. Filha da puta! Olho! Por favor! Cadá atrás, cadá atrás, está-te a levantar. Ai, caraca, estamos a cada vez já. Este almoço está a escolher. Vais ir à bola. O teaser do Lucifer está muito bom. Tu o viste? Estou 28 segundos. É literalmente ele a sair de uma piscina. Oh Bruna! Que spoiler é que isso tem? Ele a sair de uma piscina? Queres tomar-te para ver? De certeza isso não vai aparecer na cena. Uma chamada então quer-te ver. Ah, não é? Agora? Falaste? Enfim. Bem, mas espera aí. Vai ser porque... Porque a empresa... Do Netflix. Ai, tu vai ser mesmo top. Mas eles vão continuar com a mesma em rede? Será? Eu acho que eles falam. Normalmente, não é? Não, porque vocês podem não ter deixado usar a história. Ou o resto da história. Tipo o script. Mas eu acho que eles compraram tudo. Incluindo duas pessoas que estavam a escrever. Ah, ok. Então isso é bom. Neste caso, contratar. Isso é bom. Sério que não consegui acertar o segundo? Muito bom porque aqueles dois episódios que eu vi que tu por acaso não viste, foi aquilo que foi a cena mais estúpida de sempre. E vou continuar sem ver. Ainda bem que eu já... Não, ainda bem que eu já não me lembro daquilo. Ainda bem que eu já não me lembro desses dois episódios. Porquê que ele foi tão estúpido? Ixi. Já estamos em grupo? O que é que nós fizemos aqui? A Jax está em cima da Juventus que nem é bom. A Juventus nem respira. Fua. Não é possível, ainda vai ser campeão, ainda vai levantar suas axas. Não é possível, ainda vai ser campeão, ainda vai ser campeão. Não é possível, ainda vai ser campeão, ainda vai ser campeão, ainda vai ser campeão, ainda vai ser campeão. Está aí no meio. Está aí outro no meio. E esta... está até para ele passar outra vez Ah, a emoção deu guiar a bola Que merda de bomba Que merda de bomba Merda Minha de bomba Corazada Ventura Há para a besteira Como é que vai dentro? Corações E aí, mas as cartas Não, eu acho que não ia ser, então eu vou passar por trás Foi o homem Foi o homem Foi o homem Foi o homem Você é pisada ou foi uma PC que breakou? Não percebi porque o meu PC breakou. Quando eu fiz a curva... Espera aí, aqui, o meu PC breakou, Bruno, se tiver a ver... Olha, viste o break? Ah, estão feito o servidor, o break. Porquê é que ele deu grande a break? Eu acho que só passou por causa disso. Ou fazer a curva, aquilo travou mesmo, Jô. Parece que até tivesse sido o meu PC. Cortou. Agora vai lá dentro. Cuidou o bolso todo, ainda tinha um bocado para fazer aquela merda. Não tem um bocado. Não tem um bocado. Ai, o gajo estucou ali. Não levantou a bola. Olha. Olha. Já vieram os dois. Foda-se. Vai ficar por eles. Puta, e já? É só aquele gajo que joga também. Aparentemente. Vamos lá embaixo. Oh vai, gajo. Foda-se a vela Que cabrito lindo E a vela Tem uma na loja não Eu gostaria de pensar que eu ia fazer um bait qualquer e sem querer fiz mesmo Olha eu dei tipo uma voltinha com o carro a bola nem estava à minha beira Toma Adorei Adorei Olha lá dentro Ai! Pode chegar primeiro. Tenho. O que é a grande água? Ah, o homem está feito um cantinho ao vetor, está só? Toques. Não é? Ao menos está a compensar ontem. Ah, pois. Não é porque está a fazer o meu jeito. Então ontem estava a sentir-me mal a jogar isto. Por isso que estava a jogar para a primeira vez. Eu fico a... Hoje que é contrariado, olha. E aqui? Ah, pulou ele. Ae ae ae, ae ae, ae 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 ae. Ae, 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 ae ae, 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 ae. Distrito! Caralho, saltei duas vezes para lá Cuidado agora Que merda, eu vi o carro e pensei que fosses tu atrás de mim Foda-se aqui com o carro virado ao contrário E ainda peraí Virei aqui com o carro ao contrário Aí não me acordei Perdi a noção da bola e virei o carro Eu mal viro o carro e vejo tipo a bola aqui do lado esquerdo e atraso É bom que saibas que tens que ir ao... Que grande tiro mano! Tens que ir ao um bocado de dinheiro e buscar no morrinho Depois de ir para o tom não Que grande tiro Pão! 131 Tchii, o gajo ainda estava a chegar ao voce da bola Já estava a largar para o voce Que estouro Pronto, já morri de mim Foi como se nada tivesse acontecido Filha da puta, tentou mudar a feica Por acaso ficou ele mal Tá a minha Tá a minha E se eu vim, caralho Nice Pomba, plato 3 Só para subir, vamo lá Divisa em 4, divisa em 4 Vamo lá As pontas do HDMI são douradas nos dois, portanto é igual ao cabo Sim, é igual O que interessa é a ponta Easy? Ok, estou muito forte Foi, mas como dizeste Easy para a etapa Pensei que ia entrar, no meu ângulo parecia que ia entrar Fogos Fogos Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, passei por dentro da bola Pfff 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 Vem Como assim? Não apanhas esse boost Pronto, homem Foda-se Apanhaste os dois boosts Olha aí, boosts Se esses guys não são maus, não sei o que é que eles são Ai, o quê? Pô, lisa toda a ver Sim, só gastarmos as nossas vidas todas São daqueles Tenho noção Ou não Ou não Ou não Ou o quê? Lá dentro Se já estava depois Vem parceira Puta do meu ping Outra vez Quem deram os meninos na Africa terem esse ping e conseguirem jogar Rocket? Acho que eles só querem comida São, mas também podiam viver a jogar Rocket Pois vendiam o PC para comer a comida Comer bananas Foda-se Foda-se Que racista Foda-se 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 Quem diz bananas diz frutas, não é? Apenas especifica aí uma fruta Só isso Ei, a nepe não vamos sofrer assim um golo Diogo Tu tá quieto Ai, Diogo O melhor que eu sou bem o primeiro É um cagulhão Mas ias meter lá agora a segunda Ei, estás a brincar? Quem deres touro que levei? Ei, a nepe ela não vai entrar mesmo Isso mesmo Sim A raça O Robin também está a ver Ah, claro, sem para apoiar Nunca duvidei Pfff Que linda essa bola, olha Olha Porque eu tinha um bom smoke Eu tinha um bom smoke Não tinha um bom Ainda tem tempo Easy, meu Deus está do nosso lado Foda-se Depois daquilo tudo Tentei o remato para a própria baliza Que sim que vou falhar Foda-se Foda-se, não o faças Que há bocado que eu não Olha Vai afundar Olha Ai, não pode Ai, era tão lindo Corte Foda-se Ó, corta Ela botava do lado de fora Ai, foda-se Que esperto Ai, o que é isto? Ah, o que é que eles devem ser Ai, sim, mua Ai, sim, mua Ai, sim, mua Sim, mua Shit Olha Rira, não o caralho Estúpido de merda Told-o Eu 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 Quem está do nosso lado, puta? Foda-se, eu já dais champion, caralho Que ruasca Não foi ruasca, foi muito bom Até foi um bom tiro Não é isso? É isso aí, sim. É isso aí, não é isso aí. É isso aí, não é isso aí. Não tinha busso, maluco. Não tinha busso, maluco. Será? Ai, caralho! Ele trepou lá dentro. Foi golo. Boa, eu sou curioso. Isto é para lá de 3? Ah, toda pessoa que não é que age é para lá de 3. Ok. Eu tenho que tirar este mapa urgentemente da lista. Foda-se que este mapa... Uh, meu amigo. Não dá para tirar este mapa, não? Não dá, dá para escolher os fogos. Ah, não sabia. E tem lá uma cena no... As colheres para os reinos, sei assim. Cadê as arenas cheias dos fogos. Ah, não sabia. Ih, que merda. Ih, foste pegar este busco, não por cima. Ah, não tinha como ir para trás? Ah, não tinha como ir para trás. Ah, eu não tenho mais nada. Ah, nossa... Ah, isso aqui é... Ah, nossa... Ah, cabrão! O fake colégio me deu, partiu-me para isto. Puta que pariu! Espeguei o nariz na parede. Caste de piada. Olha, está lá dentro. Ai, olha, estou com o Package Lost também. Quando é digno de monstros, aqui à direita. Não tem que estar normal. Foda-se que passo, que merda que eu fiz. Vai fora. Agora, 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 agora. Com gosto. Com três, você dá para comer só? Não consigo, não tinha gosto nenhum. Ai, já vamos no biquinho. O que é isso? O que é isso? Não sou só eu. Não sou eu. Não sou eu. Não sou eu. Não sou eu. Ai, para frente. Não sou eu. Ai, já não tem boost. Peris. Alto já tenho agora. Foda-se. 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 Dá uma carrete. Ah, uau. Estes caras cagam-se tanto. Melhor só o senhor. Foda-se. Olha a minha japa. Sou eu. Vou sair direto. Eu tenho uma urbina. Olha a minha morte. Não tem!? Tem post. Isto, já foi. Pois? Tenho hipótese. Como é? Ele estava lá perto. Estava na espera que eu saísse. Eu aqui pensei que ele fosse mandá-la para a baliza direto. Eu não tenho mais de 50 anos. Olha! Opa! Olha! Chegaram-me aí. Foda-se, tocou. Opa! Ai, esses caras têm uma caga nisso para nos passar ao seguinte. Foda-se, três golos assim. Valeu-me, Deus. Porra! Uma pessoa tem que ficar sorte, mas também... Não exagira. Foda-se, perco um destes logo. É do caralho isto, meu. Para ir cinco jogos a ganhar para subir. Para subir uma divisão. Deste logo. só. Vamos... É... Ju거 rosa. Enhança-me aqui, o perdão. Oog, já está aí, mas então, você Doesnelelel. E era tudo muito bonito se tivesse o boost São que estares O que é que foi? Andando foda-se O galo encaixei bem o carro, pô, não partiu O que é que foi? O que é que foi? Que foda-se o que foi? Foi muito bom. Que era um golaço, era um cabrito que tu me fazias. Não, mas era mesmo incrível. Foda-se. Era mesmo incrível. Sim, foi muito. Foda-se. Tendo para ir. Eu vou furar. Isto fez risco e que falta, não foi? Já. Deixa eu ir, vamos aí. Não tenho dúvida. E já. Caralho. 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 Ihhh, que merda. Estou sem boost. Caralho. Boost, 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 boost. 3, 2, 1, ok. Ai, oh calo. Estou sem merda. A culpa também foi a minha que devia ter avisado. É que ele está ganhando caca. Vai para lá, vai sozinho. Caralho. Que horas são? As 10, vou com ela Apex. E ainda falta. Falta 10. Caralho. Caralho. Adentro. Foda-se. Foda-se, que torto meu. Não. Ahn, só Deus era. Ei, o cara está a me... Ei, o cara empurrou-me para o lado. Camilo. Um tweet. Cabral. Ei, vamos estar. Vamos estar. Ah então. Ah. Não havia porta sapala? Que sapala? Não. Olha, eu ouvi. Isso pode deixar crescer, não? Não, quando fui para a Suíça, estava bonita. Estava, estava. Nas fotos ficou bonito. Ele nem reparou que eu curti o cabelo. Não fizeste nada. Não, 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 não. Reparaste tu o quê? Olha, a Juventus empatou. Estava a levar uma costa ao tempo todo a Juventus. E estava a levar uma costa ao tempo todo a Juventus. Que tu nem estás bem a ver. Estava lá para aí sim, a Juventus. Hã? Sim. Eu gostou o modelo. Let's go, ainda dá para mais um. 3 para aí. Estou a falar para ali. Está. Estava. Amanhã. Já sabes, não como aqui. Não. Luz. Porta. stäque. Estava. 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 Vai aquecendo para ir a pex de caminho. Ok. Carasso. Bem defendido aí, só que depois... Apareceu um meca a solta. Ali apareceu um meca a solta. Meu Deus. Estás mesmo só a seguir em casa, já se notou. Foda-se. Foda-se. É verdade, o melhor talvez. Olha encosta a porta, apaga a luz. Ai era tão bem que se passa assim para atras. O que é isso? Foda-se. 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 Não saem os dois assim à bola. Puta-se que prego. Aiii, a minha câmera mudou-se toda para lá. Eu já te mandava mostrar o guai dessa piana. Ah, claro. Aiii, a minha câmera mudou-se toda para lá. Foda-se. 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 E ainda por cima pensei que ele não teve sangue e não fui agora a esta. É que eu ia, eu ia na boa. Aliás já estava a chegar na bola. Foda-se. 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 E agora? Camijãozinho de merda. Aqui não! Olha o galopão que está aqui a tocar. Fãs! Fãs! Sem hipótese. Não teve hipótese. Por favor. E cortá-lo. Fãs! 20 segundos! Nem sei como é que isto aconteceu. Acho que ele falhou a bola. Não sei, foi bem confuso. Sim. Vamos tentar prendê-lo também. Vamos tentar prendê-lo. Dá, 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 dá. Não tem nada. Foda-se. Pissada do caralho é esse gajo. Não tenho boost. Para fazer nada. Não tem nada. Não tem nada. Não tem nada. Não tem nada. Sem boost o tempo todo. Foda-se. E desci-o logo. É incrível. Desce-o logo. Isso é só estúpido. Vem, Bruna, vamos lá então. Foda-se. Perdemos duas vezes assim duas vezes. Foda-se. Foda-se. Foda-se.